Presidente, com base no artigo 96, registrar uma reclamação, ainda, até o presente momento, não está disponível um relatório, acabou de subir no sistema. Presidente, veja só, por meses ficou instalada a comissão especial para debater um relatório, que é aparentemente diferente desse relatório que foi disponibilizado agora. Existe um elemento que foi amplamente debatido e que é, inclusive, por parte do nosso regimento, de que é necessário, no mínimo, 24 horas para que todas as assessorias e os parlamentares saibam minimamente o que está sendo debatido. O relatório ao qual nós tivemos acesso já há cerca de duas semanas foi disponibilizado pela imprensa, de forma extraoficial, e agora está o nosso deputado Chico Alencar na tribuna, corretamente, para fazer o pedido de retirada de pauta, e ele, por exemplo, infelizmente ainda não sabe qual é o texto que vai ser votado. Então, a gente está propondo, veja só, a Câmara está votando uma alteração constitucional, que, entre outras coisas, propõe uma anistia bilionária aos partidos políticos. Deputado Chico Alencar, para encaminhar a favor do requerimento. Estou no meu tempo, por que eu fui cortado? Eu tinha três minutos, fui cortado por um minuto e meio. Três minutos é para questão de ordem, a senhora fez uma reclamação. Eu fiz uma questão de ordem, presidente, eu quero concluir o meu tempo, com base no artigo 96. Quer que eu lhe mostre o que a senhora falou, o que estava fazendo na reclamação? Eu quero continuar para concluir o que eu estava dizendo, presidente. Por algum motivo, fui contada bem, exatamente. O que eu estava dizendo era justamente que vai ser uma alteração constitucional. O perdão de uma dívida bilionária de partidos políticos que se recusaram a cumprir as regras que foram votadas, inclusive por esse congresso, a pauta foi divulgada, o relatório acabou de ser divulgado, e nós vamos fazer uma votação que altera a Constituição, sem que sequer tenha tido tempo para ter acesso ao relatório. Eu vou ser bastante franco aqui com o plenário da Casa. Esta presidência não tem nenhuma vontade pessoal em votar essa PEC. Nenhuma. Relutei durante três semanas. Todos os partidos e presidentes de partidos e lideranças partidárias, com exceção do Novo e do PSOL, se posicionaram a favor da PEC. Portanto, aos líderes desses partidos, venham a plenário explicitar o posicionamento de cada partido, inclusive do presidente do Senado, que se comprometeu em pautar essa PEC. Só por isso ela está sendo votada e pautada hoje, para apreciação naquela Casa de Leis também. Portanto, todos os líderes partidários que solicitaram a votação dessa PEC e presidentes partidários, compareçam ao plenário para não parecer o que não é. Esta presidência não tem nenhum interesse de votar essa PEC. Por favor, eu vou seguir com o regimento. Deputado Chico Alencar está na tribuna para orientar um requerimento e vai fazê-lo agora, deputada Adriana. Deputado Chico Alencar, se vossa excelência não usar o tempo, eu vou passar para a orientação do bancário. Eu estou pedindo para a vossa excelência. Não, eu estou respeitando outros colegas que estão falando, pedindo questão de ordem. Não, não tem um minuto. Não existe um minuto regimental, deputada Adriana. Deputada Adriana. Questão de ordem, presidente. Não existe um minuto regimental. Então, eu estou pedindo. Então, por favor. Eu estou pedindo, presidente. O senhor está clara a minha posição. Presidente, eu sempre o tratei com respeito. Eu estou pedindo respeito. O senhor lhe tratando, deputada Adriana. Não, eu não estou lhe desrespeitando. Eu estou dizendo que a senhora não assiste um minuto para usar a tribuna regimental. Presidente, o senhor não precisa. Por favor. Então, o deputado Chico Alencar vai orientar. O que a gente está pedindo, presidente, é previsibilidade. Não tem texto, presidente. Orientação de bancário. Não, presidente, aí também não. Não, a pessoa está falando, eu não quero ser deslegante. É só de ordem, resolução 14%. Não precisa ter os mesmos métodos seus. Por favor. Ela está falando, eu não vou falar por cima. Então, olha. É um requerimento para retirada de pauta dessa proposta indevida, atropelada, que desrespeita é esse documento que vigora no Brasil para a nossa civilidade democrática há 36 anos. Não se muda a Constituição com uma comissão especial, da qual eu fiz parte, que simplesmente se desmilinguiu. Tinha maioria para aprovar essa aberração. A maior anistia da história dos partidos. A cada dois, três anos tem uma, o que deslustra a própria existência dos partidos. Tinha maioria lá para aprovar. Não quiseram, por pressão da opinião pública, por falta de uma conjuntura política favorável. E agora a gente recebe isso sem o texto da comissão especial, com o texto publicado agora em cima do laço. E vai mudar a Constituição dessa maneira, atabalhoada, desrespeitosa. O presidente falou que não tem nenhum interesse pessoal, nem político específico para pautar isso. São os partidos que querem a exceção do PSOL e do Novo. Pois esses partidos assumam essa responsabilidade contra a nação brasileira e contra a vida partidária. Porque é um escândalo. Não é só a maior anistia da história dos partidos políticos, não. É também o maior atropelo. Eu jamais vi isso e acompanho a vida política brasileira desde a adolescência. Eu jamais vi se mudar uma Constituição, que é ela sim a nossa Bíblia laica, sagrada, até que se mude pela maioria da vontade do povo. Eu nunca vi um atropelo dessa forma. Se a maioria dos líderes partidários está topando, eles estão indo na contramão do sentimento da população. Estão atropelando a cidadania. Estão fazendo o pior método de mudar a Constituição. É uma autorreferência, autocentrada, que aprofunda o abismo dos partidos políticos em relação à sociedade. Aqui há subfinanciamento de pessoas negras nas campanhas e vai se anistiar. Há subfinanciamento da cota de mulheres e vai se anistiar. Há partidos que não prestam contas do fundo público e isso vai se anistiar. Mitigou-se aqui e ali, mas é absolutamente insuficiente. E o pior de tudo, daí o nosso apelo para retirar de pauta esse projeto e retomar essa discussão em termos democráticos, cidadãos e civilizados. A gente quer retirar porque está sendo atropelado. Temos questionamentos, inclusive, de ordem regimental, constitucional, por óbvio. E é inaceitável essa posição dos partidos. Orientação de bancadas. Preciso dizer claramente que há um acordo do conjunto da maioria dos partidos no sentido de esse texto ser tratado. Ele precisa ser tratado porque o TCE regulamentou normas eleitorais inovadoras em relação ao sistema jurídico brasileiro. Nós precisamos corrigir isso. Agora, há uma diferença importante entre o texto apresentado anteriormente e o texto que está sendo debatido pelo relator, deputado Antônio Carlos. Nós estamos discutindo aqui nesse momento porque nós compreendemos que o texto precisa ser melhorado. Se não houver... Porque, presidente, o texto apresentado pelo ilustre relator é diferente do texto que nós estamos... Qual é a dúvida de V. Exª, deputado Antônio Carlos? O texto é diferente. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tira da pauta hoje e quando os partidos políticos que estão interessados nesse texto concordarem com o texto, a gente volta a pautar. Está bom assim? Concordamos, concordamos. Isso mesmo. Em agosto. Isso mesmo, presidente. É melhor. Estamos de acordo.